Oi. E aí? Bom dia. E a minha mãe? Ela deve estar em outro departamento. O João também está procurando ela. Nossa, você ainda está na bronca por causa do banho de piscina no clube? Não achei muita graça. Engraçado foi, viu, velho? Li. Estou indo beber uma aguinha, tá? Tá bom. Engraçadíssimo, meu. Foi muito bom. Foi hilário. Eu quase morri de rir quando estive saindo da piscina que nem um cachorro molhado. Com a água toda escorrendo. Pode rir. Pode rir. É bom saber que eu sirvo de palhaço para a filhinha da patroa. Nossa, mas que estresse. Você não tem senso de humor, não? Não, quando o humor é minhas custas. Você merecia um castigo para aprender. Ah, é? Que castigo, hein, mané? Não. Atrevido? Você não devia ter feito isso. Eu vou contar tudo para minha mãe e ela vai te demitir. Você vai ver. Pode contar. Ela está vindo. Ai, meu amor, você por aqui? Oh, mãe, eu... Eu... Nada, mãe. Mas o que deu nela? Dá para saber? Ela... Saiu assim porque... Veio aqui para quê? Você sabe de alguma coisa? Não, senhora. Bom, vamos aí, Dario. Minha mãe lhe explicou como tem o que fazer. Vamos, abre para mim aqui, por favor. Com licença. Isso é para assinar. Tenho urgência. Marcos, você viu minha filha sair aí? Cruzei com ela pelo corredor. Ia cumprimentá-la, mas ela seguiu em frente. Parece que estava de mau humor. O namoradinho estava com ela. Minha filha é um problema. É a sua única filha. Foi muito mimada. Ah, sim. Obrigado. Ah, espera, Marcos. Eu... Eu quero te agradecer. O soco que você deu nele ontem. Que maravilha. É... É um canalha. Não tive saída. Você fez muito bem. Obrigada.